Tudo começa com a história do querubim ungido, o portador da luz. É uma das histórias mais importantes e mal compreendidas da Bíblia e contém as respostas para algumas das perguntas mais difíceis da vida. Quando Deus fundou o nosso pequeno planeta, um coro angelical estourou em celebração. Nesse momento as estrelas matutinas cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria, Jó 38, 7. Presumivelmente, entre as estrelas matutinas e os filhos de Deus estava esse anjo. Mas a Bíblia passa muito tempo falando sobre esse anjo em particular. Na verdade, nós provavelmente sabemos mais sobre esse querubim do que sobre qualquer outro ser angelical na criação de Deus. E há uma boa razão para isso. Esta é uma história para contar. Mas antes disso, um aviso, não é uma história feliz. Na verdade, eu acho que é a história mais triste que conheço. Esta é uma história sobre um vilão, simples assim. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Antes de adentrar nessa história tão profunda, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo valioso como esse. Se gostar já deixe seu like. Está preparado? Vamos ao vídeo. Ele não é um herói, não se torna um herói, não é vítima de um passado trágico ou de alguma crueldade indevida. Ele é, ao invés disso, um monstro distorcido e maligno que voluntariamente se tornou inimigo de tudo o que é bom, justo e puro. Esta não é o tipo de história em que o vilão recobra a consciência no terceiro ato e tenta consertar seus erros. Ele não busca reconciliação ou encontra redenção. Ele nunca expressa tristeza ou arrependimento pelo dano causado por suas ações, mas apenas fúria, raiva e ira incontrolável por não ser capaz de causar mais. Então, por que você deve se importar com essa história? Porque é uma história importante. Porque responde duas das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Por que esse mundo está tão bagunçado e o que podemos fazer sobre isso? Lúcifer começou bem, começou melhor do que qualquer um poderia esperar começar. Deus lhe disse, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Você era perfeito em suas maneiras desde o dia em que foi criado, Ezequiel 28, 12 e 15. Esta criatura foi criada por Deus para ser perfeita e irrepreensível. Ele era brilhante, era belo e era o querubim ungido. No entanto, essa perfeição não durou. Algo estava se formando dentro de Lúcifer, algo sombrio incentivado pelo orgulho em sua própria grandeza dada por Deus. Seu coração foi levantado devido à sua beleza, lamentou Deus. Você corrompeu sua sabedoria em nome de seu esplendor. Uma passagem paralela nos dá um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Pois você disse em seu coração, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Esaías 14, 12 a 15. Este anjo, Lúcifer ou o selo da perfeição, tinha se desviado. Ele estava tão envolvido consigo mesmo, tão orgulhoso do que era, que começou a acreditar que era mais qualificado para ser Deus do que o próprio Deus que o fez. Assim, ele liderou uma revolta. A Bíblia nos diz que ele atraiu um terço das estrelas do céu e as lançou à terra. Apocalipse 12, 4. De alguma forma, Lúcifer convenceu um terço de seus anjos colegas a se juntarem a ele em uma tentativa de derrubar seu Criador. A queda de Satanás e o resultado dessa decisão tem ecoado através da história como um gongo que não para de soar. Esse ser angélico já não era o querubim ungido, o portador de luz, mas sim Satanás, o adversário. Ele e seus anjos, conhecidos como demônios, colocaram-se contra Deus e por extensão, tudo o que ele representa. Amor, alegria, paz, longanimidade e bondade. Eles estavam prontos para declarar guerra em tudo o que vem do Espírito de Deus. Gálatas 5, 22. Claro que o golpe deles falhou. Enquanto outros versículos vão ainda mais a fundo sobre os detalhes, Jesus resumiu o evento para seus discípulos quando lhes disse, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Eu gostaria de dizer que a história terminou ali, eu gostaria de dizer que após sua queda, Satanás aceitou sua derrota e desistiu, mas ele não o fez. Satanás faz uma aparição nas primeiras páginas da Bíblia, disfarçado de serpente. Ele convenceu Eva de que Deus estava escondendo algo dela. A árvore que Deus havia colocado fora dos limites, sob pena de morte. Não havia nada de errado com aquela árvore, Satanás disse a Eva, se ela apenas estendesse a mão e comesse a fruta proibida. Seus olhos seriam abertos e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Eva comprou a mentira e Adão a seguiu. Através de sua desobediência, eles pecaram e se afastaram de Deus, ganhando uma pena de morte eterna. Romanos 6, 23. Os dois primeiros seres humanos perderam o seu lugar no paraíso porque Satanás, o adversário, os convenceu de que Deus não sabia o que era melhor para eles. E durante 6 mil anos de história humana, Satanás tem feito exatamente a mesma coisa, convencendo as pessoas de que Deus não tem as respostas, convencendo as pessoas de que o jeito de viver de Deus está ativamente impedindo a sua felicidade. E essa é a realidade que enfrentamos, um campo de batalha espiritual cheio de forças demoníacas, determinadas a manter a raça humana o mais longe possível de Deus. Eles estão lá agora mesmo, neste momento, fazendo tudo o que podem para pintar uma imagem falsa de Deus e convencer outros a rejeitá-lo também. Mas por quê? Porque Deus tem um plano para nós. Nós fomos criados à sua imagem, com o objetivo de nos tornarmos seus filhos e viver para sempre. Satanás odeia a ideia de a família de Deus crescer e embora não seja forte o suficiente para derrotar Deus, ele ainda tem como objetivo interromper o crescimento da família tanto quanto possível. Enquanto isso, Satanás vai perseguir vigorosamente a igreja. Devemos estar alertas, ter uma mente sóbria e estar vigilante, como adverte Pedro. O seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão rugindo procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8 A arma mais poderosa do arsenal de Satanás é o pecado, ou seja, a desobediência e a rebelião contra Deus. Embora Deus seja onipotente, o pecado coloca uma barreira entre nós e nosso Criador. Em outras palavras, mesmo que Satanás não possa nos separar de Deus, ele pode nos convencer a nos separarmos dele, erguendo uma parede de pecado em nossas próprias vidas e a deixando lá, imitando a bondade. Como ele faz isso? Da mesma maneira que convenceu Eva a comer a fruta proibida. Da mesma maneira que convenceu um terço dos anjos a se rebelar contra Deus. Mentiras astutas, manipulações sutis da verdade, promessas infundadas que exploram nossos maiores medos e desejos mais intensos. Paulo nos adverte para estarmos atentos aos planos do diabo em Efésios 6, 11, explicando que devemos tomar precauções para não sermos enganados por Satanás, pois não somos ignorantes de suas intenções. Uma das coisas mais importantes que podemos lembrar enquanto enfrentamos nosso adversário não é apenas quem ele é, mas quem ele costumava ser. Ele era o querubim ungido, ele era o portador de luz cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele lembra como a bondade parece, e mais importante, sabe como imitá-la, tornando o pecado parecer bom, certo e atraente e tornando Deus parecer repressivo e injusto. Satanás e seus demônios têm com facilidade mantido o mundo longe de ver e compreender as verdades transformadoras da Bíblia. Paulo escreve sobre aqueles cujas mentes. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Enquanto Satanás continuar sua ilusão, essas mentes permanecerão cegas. A respeito da nossa proteção, Deus nos fornece o equipamento que precisamos para nos manter contra nosso inimigo. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Paulo identifica essas armas como a armadura de Deus, detalhando como cada peça da armadura deve funcionar na vida de um cristão. É com essa armadura dada por Deus e somente com ela que somos capazes de resistir aos planos do diabo, permanecendo perto de Deus e sua palavra. E medindo tudo contra as verdades reveladas na Bíblia, podemos evitar as enganações de Satanás e enxergar suas mentiras e promessas vazias. Desde a queda de Satanás, o objetivo dele tem sido arruinar o plano de Deus. Satanás quer devorar o povo de Deus, mas Deus, com sua infinita sabedoria, está usando a vontade de destruição de Satanás como um meio de aperfeiçoar seu plano. Quando Deus permite que Satanás inicie uma prova ardente em nossas vidas, nosso adversário vê uma oportunidade de esmagar o povo de Deus. Mas, enquanto Deus vê uma oportunidade de refiná-los, assim como o ouro no fogo, Tiago escreveu que a prova da sua fé produz paciência. Mas deixe a paciência ter o seu trabalho perfeito, para que você seja perfeito e completo, sem falta. Após o retorno de Jesus Cristo à Terra, o diabo será preso por mil anos e não será mais capaz de enganar as nações. Será um tempo de prosperidade sem precedentes. Embora Satanás tenha caído do céu há muito tempo, ele nunca desistiu de sua guerra contra Deus. A história humana é apenas uma fração pequena do plano de Deus e o papel de Satanás nesse plano está prestes a acabar. Seu destino final será o escuro para sempre, onde ele não terá poder para prejudicar ninguém. Um dia, a queda de Satanás será definitiva e completa e a criação de Deus descobrirá o que Satanás tem tentado esconder dela há tanto tempo. Um senso de propósito e, salvação e paz. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.